Germani Audi, olha, chegando aqui o Luiz estava me explicando o seguinte, você realiza seu sonho agora, é verdade, não é Luiz? Sem dúvida. Olha, se você tem o seu carro usado, pode ser qualquer modelo, aliás, pode mostrar aqui o carro que já entrou na troca? É, nós temos o... Esse Vectra entrou numa troca. Exato. Aquela Mercedes ali entrou na troca por qual Audi? Um A8. Um A8. O nosso amigo ali já está fazendo negócio, também vai trocar. Já levar um A3. Quer dizer, a pessoa pode ter nacional, importado, traz o veículo... Não importa a marca, o modelo, a gente troca, tem um bom plano de pagamento, juros baixos. Isso é legal, você pode fazer um ótimo plano de pagamento aqui na Germani Audi e escolher o seu modelo Audi. Quer ver um exemplo? A partir de quanto a pessoa já pode comprar um Audi? A partir de 40 mil dólares comerciais, você compra um A3, que é o carro completo. Teto, câmbio automático e tudo, que são opcionais. O restante ele tem já, que é som... Banco de couro também, de linha? Banco de couro, roda, é completo. Quer dizer, um carro completo como esse, a partir de quanto, Luiz? 40 mil dólares. 40 mil dólares. Você traz o seu veículo usado? Ok. Você traz o seu veículo usado. Como forma de pagamento, é só negociar. Tem cores para escolher, né? Exatamente. Bom, deixa eu te mostrar agora um carro que é um show maravilhoso. O pessoal vem aqui, troca mesmo, faz um test drive então, aí não quer sair do carro mais. Você andou, compra. Você andou, compra. Olha esse carro. Você vai fazer o seu sonho e uma realidade. Qual modelo que é esse, Luiz? Esse é o A6, é o mais novo lançamento da Audi. Bom, esse vem tudo o que a pessoa deseja. Sem dúvida, memórias de banco, enfim, tudo, é o mais completo. Vou mostrar aqui, Marquinho, mostra aqui o carro, que realmente esse carro tem um espaço, um conforto. Bom, o som dele é som de primeira, ar-condicionado digital, banco de couro também. Tudo é um carro completo para você. O espaço do carro, realmente você encontra de tudo. Está ligado o carro? Está ligado. Não dá nem para ouvir o carro, ligado, gente? Você precisa ver o motor dele, é mais bonito que o carro. Então, pede para abrir ali o motor que a gente vai mostrar o motor. É tão bonito quanto o carro. Olha o tamanho desse porta-malas. Bom, para lotar o porta-malas aqui, haja compras. Bom, uma coisa vai ser bom. Sua mulher não briga mais com você pelo espaço. Pelo espaço. Você vai comprar algumas malas a mais. É. Vou mostrar o motor aqui, Marquinho. Olha só que coisa maravilhosa. Esse é um... E está ligado, né? Está ligado. Olha, se colocar a fichinha aqui em cima, olha lá. Nem balança. Nem balança. Gente, bom, venha conhecer a linha Audi 98 aqui na Gemini Audi. Olha, segunda a sexta das oito e meia até as vinte e trinta. Sábado e domingo, plantão até as de sete horas. Fica na rua ZV do Soares, mil e quarenta. Telefone para a informação. Meia um nove e o oito mil. Ah, é muito importante. Venha fazer seu test drive, independente de comprar ou não, e tomar um café conosco. É isso aí. Aproveite. Obrigado.